Tem uma ou outra, terceira. Olha, o julgamento ainda está acontecendo, agora a defesa está falando, está defendendo a tese dela. Pode existir a réplica e a tréplica. A previsão é que o julgamento, ele dure até as 8 ou 10 horas da noite. E a gente está ao lado aqui da Camila, ela que foi a sobrevivente, né, desse atropelamento que aconteceu. Ainda está com o coração bastante sangrando nesse momento. E você está acompanhando tudo ali muito emocionada, né? Porque vocês, desde aquele dia, 21 de abril, esse dia não sai da sua cabeça de jeito nenhum, né? Não, não sai. Não tem como, né? Boa noite. Não sai da minha cabeça. É toda uma perturbação que a gente vive depois disso, né? E como que é pra você ficar frente a frente de novo com a Muriela? Ah, é pesado. É bem destrutivo, né? O que você pensa é que você vem com a intenção de estar firme, mas quando você vê e você ouve, arrasa a gente novamente. Você e a Bárbara não esperavam que ela tomasse essa atitude, né? Vocês ficaram ali em defesas diante da ação dela. Sim, ficamos ali em defesas diante da ação dela. Impossibilitou completamente a nossa defesa. Porque você, inclusive, foi prensada contra aquele açougue, né? Aquela fachada do açougue. E a Bárbara foi tentar te salvar, na verdade. Isso. Ela tentou parar o carro pra que ela não fugisse do local, né? O que você acredita que vai acontecer aqui hoje? Eu espero com fé em Deus que a justiça seja feita. Que ela pague por tudo que ela cometeu, por todo o estrago que ela fez na minha vida, na vida das minhas crianças, na vida da família da Bárbara. Vocês tinham muitos planos, porque estavam juntas há muito tempo. Há oito anos. Tínhamos muitos planos, sim. Como trabalhar a cabeça das duas crianças que vocês cuidavam? Tratamento psicológico. E fé em Deus. Porque sem, a gente não daria conta. Elas ainda lembram bem da Bárbara? Lembra. Lembra, sim. Vou lembrar a vida toda, se Deus quiser. Qual que é o recado que você deixa agora pras pessoas que estão te assistindo? Não perca a fé em Deus, porque Ele está sempre à frente de tudo. Vai ficar aqui até o fim? Vou ficar aqui até o fim. E a postura, defesa e também da acusação. O que você está sentindo lá dentro? Eu acho que, no caso dos advogados dela, eles não têm muito argumento, né? Eles ficaram muito precisos em minutos e horas. E não tem muita argumentação deles para manter o que eles querem dizer. Porque contra fatos não há argumentos. Então, é isso. Branquinho, quer fazer uma pergunta para você? O que a defesa dela quer dizer? O que a defesa da Muriel, pelo que ela está acompanhando aí, ela que também é vítima, a Muriel também está sendo julgada pelo crime que cometeu contra ela, que é a tentativa de homicídio. É um homicídio tentado e um homicídio consumado. O que a defesa tenta dizer? É tentar falar que ela estava sob efeito de remédios, estava fora de si para praticar tamanha maldade? Você estava acompanhando lá e o Branquinho está perguntando justamente isso. O que a defesa da Muriel tenta defender? Que ela estava consciente sobre os medicamentos que ela toma? O que você sentiu da defesa? Não, quantos medicamentos não tem como eles tomarem, porque já foi provado que ela teve a... Ela sabia do que estava... Ela sabia o que ela estava fazendo, entendeu? O que eles tentaram fazer foi com que a gente entrasse em contradições, entre todas as outras testemunhas, né? Eles tentaram fazer com que a gente entrasse em contradições de quem estava vendo de um lado, de quem estava vendo de outro. E também tentando desqualificar vocês, né? Isso, tentando desqualificar a gente. Porque aquilo tudo que aconteceu não seria motivo de ter tirado a vida. da Bárbara e tentado contra a sua. Não, não seria motivo. Obrigado aqui pela participação. Ela está muito emocionada, inclusive, né, o Branquinho, com toda essa situação, porque o julgamento já dura mais de 10 horas, né? A previsão que vai até, no máximo, às 10 da noite. Então, a família toda está muito cansada, está com uma expectativa muito grande em relação ao que vai acontecer quando os jurados derem o veredito. Douglas, tem uma coisa que tem me chamado a atenção demais. Eu creio que você também fez reportagens desse caso e eu também fiz reportagens desse caso. Eu me lembro muito bem. Eu tenho uma memória boa para esses casos. E aí, o pessoal, muitas vezes, da defesa, claro, todo mundo tem direito à defesa, fica tentando colocar isso, né? Como se a pessoa, ah, estava fazendo uso de medicamentos, aí misturou com bebida alcoólica e tudo. Aí, eu fico pensando, quantos casos estão sendo assim? Aí, fala que a pessoa estava em surto. Olha o caso daquela mulher lá que atropelou e matou o seu Edivaldo lá em Senador Canedo. Desceu bebendo, disse que estava tomando remédio. Então, assim, aí todo mundo... Hoje em dia, a maior parte das pessoas, querendo ou não, a gente tem alguma coisa ou outra, né? A vida está bem complicada, a questão de ansiedade e tudo. Todo mundo está acabando que tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento. Agora, se todo mundo tomar remédio, fazer tratamento, misturar com cana e virar criminoso, aí não dá. Como é que vai ser, Douglas? O Branquinho, inclusive, em uma parte do depoimento da Murielle, ela diz que saiu com o namorado da época e foi até um shopping ali da região noroeste, na região norte ali, aqui da capital. E a promotora falou com ela, mas se você toma remédio controlado, por que você fez uso de bebida naquele dia? É porque eu estava com ansiedade. Então, essa foi a justificativa dela de ter tomado bebida antes de cometer o crime. Não tem justificativa, não tem. Valeu, Douglas. Qualquer novidade aí do caso, se o julgamento acabar sendo antecipado, você pode chamar que a gente faz o link direto aí contigo, Prioridade Prove. Valeu, meu irmão.